Hoje é o dia que Deus escolheu para te abençoar e abrir portas diante de ti. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida que a graça e a maravilhosa paz de Cristo encha o seu coração. Que a partir de agora você consiga sentir a mão de Deus sobre você. A mão de Deus impedindo que o mal te alcance. Impedindo que o mal tire de você a alegria, a força, a fé, a esperança. Que a mão de Deus sobre você traga paz, alegria no coração, saúde, disposição. Que hoje você perceba essa mão sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. A mão que te traz orientação, direção e proteção. Eu quero entregar uma mensagem motivadora para você. Uma mensagem especial para te dar ânimo. Para fortalecer a sua fé. Renovar a sua esperança. E eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem. Porque Deus falará com você certamente. E para isso, eu vou fazer uma oração. Pedindo a Deus que te ajude a se desprender de toda e qualquer coisa que possa te roubar a atenção. Para que você ouça a mensagem de Deus. Quer receber essa oração? Quer que essa oração seja para você, personalizada? Então, por favor, escreva o seu nome nos comentários agora. Isso ajuda muito o canal. E ajuda com que você também tome posse da sua bênção através dessa oração. Quando você coloca o seu nome ali, você já está se apossando das palavras proféticas que eu vou falar e liberar sobre a tua vida. Faça isso, então, por favor. Escreva o seu nome nos comentários. Aproveita. Se é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like. Tá bom? Que Deus te abençoe. Querido Deus. Pai maravilhoso, santo e poderoso. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo. Afasta do caminho, da mente, do coração dessa pessoa agora, toda a distração. Afaste dela toda a dor, todo o incômodo. Tudo aquilo que possa constituir um impedimento para a penetração da tua palavra, Senhor. Eu te peço agora, meu Deus, olha para cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários. E libera a tua bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Alcance principalmente as mais necessitadas, ó Deus. Que hoje o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que me ouve aqui. E que ao final da mensagem, elas possam estar fortalecidas, renovadas, revigoradas, prontas para viver um dia na tua presença. Que o dia de hoje seja um dia de vitória, de bênçãos, de portas abertas na vida de cada uma dessas pessoas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu escrevi um livro que eu estou comercializando de forma digital. Você pode recebê-lo para ler no celular, no computador, no tablet. E também pode ouvi-lo, porque tem o audiolivro narrado por mim mesmo. Se você quiser adquirir, por favor, mande uma mensagem para o meu telefone. 43 9 2001 29 73 Se você quiser adquirir, você vai certamente se beneficiar dessa leitura e vai abençoar o meu ministério também. Que Deus te abençoe. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os 7 Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 46, versículos de 1 a 5 Lá está escrito assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará desde antemanhã Meus amados irmãos Eu tenho lido e ouvido e também experimentado que a vida não é fácil Pra você é assim também A sua vida tem sido difícil Lutas, desafios, afrontas Pessoas se levantando O inimigo te oprimindo Atrapalhando seus planos Levantando pessoas contra você A vida tem sido difícil pra você Crises Dificuldades Adversidades Olha Pra maioria das pessoas A vida não está fácil E é interessante que À medida que o tempo vai passando Parece que vai ficando cada vez mais difícil, não é? Você já parou pra pensar que nós estamos num tempo Que está difícil Até mesmo pra gente criar filhos Houve um tempo Houve um tempo Em que até mesmo as famílias mais humildes As pessoas que tinham muito poucas posses Tinham uma família numerosa Muitos filhos e filhas No entanto, hoje Está complicadíssimo Pra gente criar um filho hoje Está muito difícil Se a vida está difícil pra você também Eu quero te dizer que há uma forma De nós tornarmos a vida Um pouco mais fácil E isso Nos é revelado Na palavra de Deus E especificamente através deste salmo hoje Eu aprendo a desenvolver algumas ações Que podem tornar a minha vida mais fácil Você quer que a sua vida seja um pouco mais fácil? Quer? Então Preste atenção nessas ações Que você pode desenvolver A partir da sua mente E do seu coração Ou seja O que eu vou falar aqui Está ao alcance De qualquer pessoa Não é? Muito bem Primeira ação Lembre-se Não estamos só Deus É por nós Deus É o nosso socorro Bem presente Deus é o nosso refúgio E fortaleza A partir do momento Que você colocou A sua vida Nas mãos de Deus Você não precisa Travar as suas lutas As suas batalhas Sozinho Lembre-se Deus está conosco Traga sempre a memória Você não está só Deus Está Conosco Por que eu estou afirmando Várias vezes E categoricamente isso Porque A reação Mais natural Da maioria de nós Quando nos deparamos Com uma crise Com um problema É a gente fazer Das tripas coração Para tentar resolver aquilo Não é assim com você? Comigo isso já aconteceu muito De repente nós estamos Diante de uma crise Seja na vida conjugal Na vida financeira Na saúde Na criação dos filhos De repente a gente está Diante de uma crise E o que a gente faz? A gente faz das tripas coração Para tentar resolver aquilo Como se nós Fôssemos órfãos Como se nós Não tivéssemos Ninguém por nós E a maioria das pessoas Age dessa forma Porque é automático Eu acho que é algo Que faz parte do ser humano Especialmente por exemplo Na questão de saúde Você já percebeu Que muitas pessoas Quando tem de repente Uma enfermidade Ela faz de tudo Ela faz Ela faz um remédio Ela compra um remédio Ela vai no médico Ela vai no posto de saúde Ela faz de tudo Aí que Quando não tem jeito O que ela faz? Ela diz assim Bem Eu já tentei de tudo Agora É só Deus Para dar jeito É claro Que às vezes Muitas vezes Nós fazemos isso Porque a gente A gente tem O nosso senso De responsabilidade Não é? O problema Vem até a gente Ou aparece Na nossa frente O que a gente faz? Pelo nosso senso De responsabilidade A gente tenta Resolver Então Mas Nós Sem perceber Nós deixamos Deus por último A gente tenta De tudo Aí Se nada Deu certo Então A gente vai Para a oração E aqui Através do salmo Nós Aprendemos Que Deus Tem que vir Em primeiro lugar Diante do problema Da luta Da situação difícil Primeiro a gente vai Para perto de Deus A gente vai Para diante de Deus E a gente pode Diante de Deus Invocar O cumprimento Da palavra dele Dizendo Senhor A tua palavra Me diz Que o Senhor É o nosso Refúgio Fortaleza O Senhor É socorro Bem presente E eu estou Passando por essa Tribulação Por essa crise Essa luta Por favor Meu Deus Em nome de Jesus Me socorra Quando a gente Coloca Deus Logo no começo Da história Deus Ele vai Criando caminhos Para a gente Encontrar a solução Lembre-se disso Meu irmão Minha irmã Você Não está só Uma segunda ação Que nós precisamos Desenvolver Para tornar Nossa vida Mais fácil Se nós Acreditamos Que não estamos Só Que Deus É por nós Se nós De fato Acreditamos Que Deus Está conosco Não temos Que temer É isso Que está escrito Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se transforme E os montes Se abalem Nos seios Dos mares Ainda que as águas Tumultuem Espumergem Na fúria Os montes Se estremeçam Nós Não precisamos Temer Não precisamos Entrar Em pânico Se nós Acreditamos Que Deus Está conosco Ele está E fará Alguma coisa Um dia Desse Eu estava Dirigindo E na minha Frente Surgiu um carro Com uma frase Que eu achei Muito Mas muito Boa A frase É essa A maldade É grande Mas Deus É maior Então Meu irmão Minha irmã Lembre-se Disso Por mais Que o inimigo Fique furioso Por mais Que tudo Pareça Contrário Por mais Que todos Estejam Tentando Te derrubar Lembre-se Deus É maior E vai Manter Você De pé Em nome De Jesus Uma coisa Que nós Precisamos Entender Que vai Tornar Nossa Vida Mais fácil É que As crises Na vida Do cristão São Escola E trampolim Para muita Gente A crise Só serve Para trazer Dor e sofrimento Mas para o cristão Para o discípulo De Jesus Não As crises Elas São para nós Uma escola Que nos ajuda A amadurecer Que nos ajuda A nos tornarmos Pessoas melhores E é também Através Da crise Que às vezes Encontramos Uma oportunidade Para alcançar Um lugar Mais alto Por isso Que eu digo A crise Para o cristão Pode ser Um trampolim É diante De uma crise Que Deus Vai criar Uma oportunidade Para você Crescer Para você Avançar Sabe por quê? Se Deus Está Na tua vida Como está Naquela cidade Da qual o salmista Falou Deus está No meio dela Jamais Será abalada Deus Ajudará Desde Antemanhã Onde Deus Está Nada Pode Abalar E Ele Nos Ajudará Desde Antemanhã Ou seja Muito cedo Deus Começa A trabalhar Hoje Deus Já está Trabalhando Para trazer Vitória Para a tua Vida Por isso Eu quero Fazer uma Oração Por você Agora Meu irmão Por você Minha irmã Quero Orar Por você Agora E eu Quero Te fazer Um apelo Por favor Pelo amor De Deus Passe a frente Essa oração Mande Hoje Esse vídeo Para todos Os seus Contatos Para que eles Também Se fortaleçam Em Deus E você Será Ricamente Recompensado Por essa ação Deus fará Algo Na tua vida Tá bom Vamos orar Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso É diante do teu altar Que eu coloco a vida De cada pessoa Que está me ouvindo Agora É diante do teu altar Senhor Que eu apresento Os nomes Que estão aqui Nos comentários Desse vídeo As súplicas Os pedidos De oração Há pessoas Meu Deus Que estão Numa crise Numa diversidade Numa luta Que precisam De socorro De refúgio Urgente Então Eu invoco Sobre a vida Dessas pessoas O cumprimento Da tua promessa Da tua palavra Tua palavra Diz que tu és O socorro Bem presente Socorra Essa gente Meu Deus Os aflitos Os doentes Os desenganados Pela medicina Os que estão Passando uma crise Financeira Os que estão Atravessando Uma crise Conjugal À beira De uma separação Visita agora Meu Deus Com os seus anjos Cada lar Cada lugar Cada coração Alcance Essas pessoas Especialmente As mais Aflitas E necessitadas Alcance-as Com as tuas Bênçãos Alcance-as Com a cura A libertação O renovo A restauração Senhor Eu te peço Em nome de Jesus Cristo Faz Um milagre Na vida Do teu povo De forma Toda especial Eu apresento Agora Meus ofertantes Pessoas bondosas Generosas Que tem se esforçado Para semear No reino De Deus Pessoas Que tem enviado Seus dízimos Votos Ofertas E assim Expressado A sua generosidade E a sua gratidão A essas pessoas Eu peço Bênçãos Sobre bênçãos Responda As suas orações Que o Senhor Traga Prosperidade Abundância Fartura Na mesa Que o Senhor Livre-os Da enfermidade Dos prejuízos Dos assaltos De acidentes Livre-os De todo mal Guarde-os Debaixo Da tua proteção Cuida De cada um Desses ofertantes Ó Deus E prospere Cada vez mais Que eles possam Crescer Que eles possam Ter abundantes Colheitas De bênçãos Sobre bênçãos Na vida deles Eu peço Também Senhor Alcança Outros Levante Mais ofertantes Pessoas Que queiram Também Experimentar As bênçãos Da obediência Da semeadura No reino Que o Senhor Hoje toque No coração Dessa pessoa Para que ela Possa ao Pai Se desprender Daquilo que Muitas vezes É o que ela Mais precisa Meu Pai Em nome de Jesus Que hoje O Senhor Faça milagres Provendo recursos Como um sinal Para que essa pessoa Também venha Semear No reino De Deus E assim Nos ajudar A abençoar Vidas Missionários Aqueles que estão Internados Nas clínicas De recuperação As pessoas Em necessidade Que haja Mais e mais Pessoas Parceiras Para nos ajudar A alcançar Vidas Para o teu reino Assim eu peço Em nome de Jesus Cristo Amém Meu irmão Minha irmã Se você sentiu Um desejo No coração De ser parceiro Dessa obra Está aqui O meu Whatsapp 43 9 200 1 29 73 Mande uma mensagem Dizendo Quero ser ofertante Eu vou explicar Para você Como se faz E vou enviar Uma oração Para abençoar A sua vida E abrir portas Na tua vida Se você quiser Rapidamente Fazer a sua entrega Através da chave Pix celular É esse número mesmo Basta mandar A sua contribuição Através Dessa chave Pix Que é o mesmo número 43 9 2 0 01 29 73 E eu desejo Que você tenha Uma abundante Colheita De bênçãos Na tua vida Se você tiver Tempo Para ver Mais um vídeo Assista Esse que está Aparecendo Aqui Ah Lembre-se De se inscrever No canal Isso é muito Importante Clica no botão Inscrever-se Clica no sininho Ative as notificações Receber Todas Dá o seu gostei E que Deus Esteja sempre contigo Fique com Deus Estou indo com Ele Também Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto